Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o resultado do Itaú. Apareceu aí os resultados, os milhões que o Itaú ganhou e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Itaú lucra R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,4% em um ano. Carteira de crédito avançou 6% considerando empréstimos em outros países que banco atua. O núcleo líquido do Itaú Unibanco somou R$ 25,7 bilhões em 2018, alta de 3,43% na comparação com 2017. No quarto trimestre, o resultado do banco foi de R$ 6,48 bilhões. Em termos percentuais, foi o crescimento mais modesto entre os pares privados. O Bradesco lucrou 13% mais no ano passado. E o Santander, 24,6%. O Banco do Brasil divulga o resultado na próxima semana. A receita total do Itaú, medida pelo produto bancário, somou R$ 111,8 bilhões no ano passado, alta de 2,3% na comparação com 2017. Considerando apenas a receita com crédito, o faturamento foi de R$ 63,6 bilhões. O banco destaca ainda o crescimento nas receitas com prestação de serviços. As tarifas, que cresceram 6,3%, para R$ 35,1 bilhões. O avanço percentual é superior à inflação do ano passado. O principal destaque positivo foi o crescimento de 6,5% na receita da prestação de serviços, principalmente em função das receitas de banco de investimento, de administração de fundos e de cartões de crédito, escreveu o Itaú em relatório. A carteira de crédito Itaú, considerando apenas os dados de Brasil, fechou o ano em R$ 473,8 bilhões, crescimento de 4,2% em 12 meses. O avanço foi puxado pelas concessões à pessoa física, especialmente na linha de cartão de crédito e nos empréstimos a micro e pequenas empresas. Apesar da redução dos spreads, no ano o maior volume de crédito é o melhor mix de produto levado ao crescimento de 2,2% da margem financeira com clientes em relação a 2017, diz o banco. A carteira de crédito total, incluindo outros países, nos quais o Itaú opera, avançou 6,1% a R$ 636,9 bilhões. O Itaú reportou redução de 15% nas despesas para cobrir possíveis calotes, que somam, em 2018, R$ 16,1 bilhões. No ano, o banco conseguiu ainda recuperar R$ 3,7 bilhões em empréstimos baixados a prejuízo, mais 12,5%, reduzindo o custo do crédito em 21,9% no período. Na passagem do terceiro para o quarto trimestre, porém, o custo do crédito teve uma elevação. O banco atribui a um empowerment, que equivale a uma provisão para inadimplência aplicada para os títulos de dívida. O caso está relacionado à operação de banco de atacado no Brasil, que não foi detalhada. O Itaú realmente teve um lucro absurdo em 2018. Não para, né? R$ 25,7 bilhões não é pouca coisa, não. O Itaú teve crescimento, como foi falado aqui na matéria, referente a cartões de crédito, que foi o seu auge em 2018. Uma grande quantidade de empresas que fecharam parceria com o Itaú. Supermercados, grandes empresários, lançamento de cartões com habilidade alta. O Itaú teve sua elevação de cartões realmente em 2018. E a mudança para atender os clientes diversos para cartões de crédito. Além de crédito pessoal, o uso do cartão de maquininhas, empréstimo, empréstimo para empresas, pequenas empresas, microempreendedores. O Itaú abriu as porteiras mesmo em 2018 e conseguiu esse resultado maravilhoso aí, realmente, em 2018. E agora, em 2019, o Itaú vem com tudo. Vocês estão vendo nossos vídeos aí de 2019, em parceria com o Itaú, onde a gente mostra aí para a assessoria de imprensa, vários vídeos, vários resultados e várias mudanças que o Itaú e seu grupo vêm fazendo aqui no Brasil também. Este foi o vídeo de hoje referente ao resultado do Itaú no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.